Vamos lá minha gente que sábado que Tira a 10 e se comporta na segurança, se comporta no trânsito, é por isso que tem essa campanha aí do governo do estado. Respeita as mulheres, respeita a família, respeita as pessoas que estão nos blocos de carnaval e nas bandas de carnaval. Não é não, isso não tem nem o que se discutir. Se você está dizendo que não, é não. Respeita e pronto. Vamos lá dar uma passeada lá no Facebook. Alô, você ligado com a gente no Facebook? Quero dar uma olhada nos comentários, viu Flavinha? Vamos ver se a gente consegue ler os comentários. Aqui nós já temos ali, você já sofreu importunação sexual no período da folia? Sim, 29%, 71% dizem que não. Tem um comentário aí, só para um comentário. Levanta só para um ali. O Rômulo, sempre está ligado com a gente, diz, nunca fui para a festa de carnaval, mas já ouvi muitos relatos de pessoas sendo importunadas e vejo que a lei da importunação deveria ser mais rigorosa nesse período de carnaval. A Jaqueline diz que não, porque não curte muito carnaval. Quem está curtindo carnaval, quem vai para o carnaval, quem acompanha aí, principalmente pela TV e gosta de estar lá nas bandas e nos blocos de carnaval, sabem que é normal, é comum. Infelizmente a gente vê, é comum que a gente veja pessoas desrespeitosas tirando a liberdade do corpo das mulheres. Como é que tira essa liberdade? Importunando, tocando, puxando o cabelo, puxando a roupa, puxando os adereços, como a Carolzinha passou, como a Carolzinha enfrentou isso junto com o Rainy Braz, chegando lá na banda da Bica, chegando lá no nosso QG. Então a gente precisa ter esse controle de dizer, não, eu tenho que respeitar a próxima pessoa, tenho que respeitar quem está do meu lado, eu estou aqui para brincar, para curtir, isso aqui é uma festa da família. Tem criança nas bandinhas de carnaval, nos blocos de carnaval. Então, se você está querendo a pessoa, né, o Ronaldo está aqui no meu ouvido também, aqui me ajudando, se você está querendo a pessoa, chega com a pessoa com cuidado, e aí, e aí, olha aí como é que é, né, e aí qual é, né, está sozinha, né, vamos conversar e tal. Chega com educação, com gentileza. Nenhuma mulher gosta de brutalidade, de ignorância, nenhuma. Mulher quer gentileza, quer educação, independente de quantas cachaças estejam na sua cabeça. Então vamos respeitar todo mundo nesse carnaval, que é para o carnaval ser sempre feliz, sempre alegre, e sempre com coisas boas para a gente deixar de recordação. Carnaval acaba, minha gente, carnaval não é para a vida inteira, não. Carnaval tem todo ano. É igual declaração de imposto de renda. Daqui a pouco a gente vai ter declaração de imposto de renda. Tem todo ano, é igual aniversário, todo ano. Então, vamos lá respeitar o próximo e se respeitar também, que é o mais importante. E olha, vamos trazer notícias aí da nossa segurança, né, do nosso cuidado, das investigações. Assumiu a Delegacia-Geral a doutora Emília Ferraz. Ela agora está no comando da Delegacia-Geral. Polícia Civil do Amazonas passa a ser comandada pela delegada Emília Ferraz. O anúncio foi feito na manhã de hoje pelo governador do Estado, né, você que está acompanhando aí as fotos da delegada Emília Ferraz, o governador Wilson Lima, durante a inauguração da nova sede do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, DRCO, anunciou Emília Ferraz, que é a primeira mulher à frente do cargo, à frente da Delegacia-Geral, do comando da Delegacia-Geral. A delegada assumirá a função, até então, ocupada por Lázaro Ramos, que pediu afastamento por motivos pessoais. A Emília Ferraz, a doutora Emília Ferraz, possui 19 anos de experiência, já foi chefe de gabinete da Polícia Civil do Amazonas e atualmente estava à frente do Sindicato dos Delegados e Polícia Civil, o Sindepol. Está aí a primeira mulher à frente do comando-geral. Aplausos, Ricardo. Eu acho espetacular. Pode ter alguma coisa para dizer? Acho espetacular a mulher, cada vez mais comprovando que as mulheres podem estar na liderança, podem estar à frente de grandes e altos cargos, de cargos de grande responsabilidade, como o comando da Delegacia-Geral. Parabéns à delegada, mas parabéns, Ricardo. Aprete esse botão, aperte esse botão, capricha aí nesse botão. Toda a sorte do mundo, Emília, que tudo dê certo, e que você faça um brilhante comando à frente da Delegacia-Geral, tá bom? E olha, ah sim, vou falar em parabéns, palmas. Deus me livre, gente, se a gente não dá esse parabéns, está amarrado. Clebercito! Fazendo aniversário hoje, enche a tela com a foto de Cleber. Cleber que se produziu todo, fez uma foto muito especial ali na recepção, ainda de Natal. Estou vendo o Papai Noel ali atrás, o Papai Noel da Elisângela. Parabéns, Cleberzitas, uma pessoa maravilhinda, maravilhosa, de bulimorada, feliz, alegre. Que anima sempre os nossos dias, todas as horas, os momentos aqui. Cleber, um feliz aniversário para você. Só os melhores fazem aniversário em fevereiro. Só os melhores fazem aniversário em fevereiro. Feliz aniversário, muita alegria, muita felicidade. Lembrando que essa semana tem outro aniversário importantíssimo. A gente precisa lembrar aqui, eu quero deixar claro, tá? Importantíssimo o aniversário dessa semana. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí não. Gente boa!